O meu próximo convidado é de se tirar o chapeu. Gostaste da piada? Gostei, foi boa, foi boa. Esse foi o chapeu que levaste à Eurovisão? Foi, foi este. Deu-me bastante sorte até à final. Ah, vocês já sabem, no próximo programa vamos a ter boa música e boa comida. Não percam! Os Amigos do Chef. Na próxima quinta-feira, às 22h, no Casa e Cozinha.